Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais um vídeo. Na oportunidade, queria pedir você para se inscrever no canal e dar um joinha. Eu quero na oportunidade também pedir vocês desculpas aí. Às vezes as pessoas me fazem perguntas no canal e eu não respondo porque é muitas perguntas. Então não tem jeito como eu responder todos. Mas eu peço desculpas e assim que eu vou responder a cada um. Mas vamos lá. Nós estamos com essas máquinas aqui hoje. Chegou, chegaram para a gente fazer um vídeo para vocês aí. Eu tenho feito outros vídeos, às vezes para sair um pouco do clima. Mas nós vamos voltar aqui agora para fazer esses vídeos dessas máquinas. Então nós estamos aqui com essa V8. Estamos com essa aqui, essa, essa. Então vamos fazer essas máquinas aqui. Mas primeiro então nós vamos fazer o vídeo dessa máquina aqui. E vamos abrir ela, vamos ver qual o defeito que está nela. Vou mostrar para vocês como ela é por dentro. Está ok? Apresentar a máquina a vocês. Então vamos lá. Vamos abrir ela aqui e vamos ver o que ela tem, né? Eu vou abrir ela e depois que eu abri ela nós voltamos para mostrar para vocês o diagnóstico. O vídeo não fica muito longo. Bom, eu abri ela aqui, ó. Vou mostrar para vocês o cabo aqui. Ó. Aqui é uma tampa, tá? Se você usa os parafusos, isso aí não precisa de mostrar, né? Isso aí é mais fácil. Aqui você levanta aqui. Aqui fica o carretel, né? Aqui eu vou apresentar ela primeiro. Aqui fica o transformador dela. As espessuras dos fios, está vendo? Você está aqui, é o couro, uma plaquinha aqui de controle, né? A chave liga e desliga. É a da chave lá embaixo e do LED, né? Então vamos lá. Aqui, vou virar aqui para ficar mais fácil. Aqui fica o motor e puxa o arame. Carretel, está tranquilo? Vou mostrar para vocês onde está o defeito aqui dela, né? O que é dela está aqui, quer ver? Eu vou ligar ela aqui, ó. E vou acionar o arame. Aqui está até rodando, ó. Está rodando. Mas o barulho está fazendo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Virar para cá, para ficar mais fácil. Aqui, ó. Segura até com a mão, ó. Está patinando, ó. Eu vou prender aqui. Estou segurando ela. Ela não está puxando o arame por causa disso. Eu consigo segurar ela aqui com a mão. Está vendo? Então, nós vamos abrir e vamos olhar o que está acontecendo aqui, tá ok? Aqui, eu vou tirar a tampinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês que fica mais fácil. Olha que esse jeito aqui fica mais fácil, eu vou mostrar para vocês. Olha para vocês verem, ó. Vou acionar aqui, ó. Vou acionar aqui, ó. Está vendo? Vou acionar aqui. Aqui aciona, tá? Para quem não conhece. Estou mostrando aqui para quem não conhece. Aqui para quem conhece. Aqui, ó. Vou segurar aqui agora, ó. Olha. Está sem força nenhuma. Está vendo? Está patinando, né? Então, ela está puxando o arame, né? Então, vocês veem aqui, ó. Aqui, essa aula de mansaia. Então, eu vou segurar ela aqui, ó. Estou fazendo nem força. Está vendo aqui, ó. Abri ela. Olhei, né? As engrenagens. Estão todas normais. Eu vou fechar aqui novamente. Vou ver o que está acontecendo. Porque estava meio encavalado aqui. Eu vou ver se é só isto, tá? Agora eu coloquei ela nos lugares. Vi que agora deu uma... É. Agora eu vou ver aqui. Vou voltar. Aqui, eu estava encavalado assim. Aí, eu vou voltar para a gente ver. Está ok? Aqui, ó. Foi resolvido o problema. Vou ligar ela aqui agora. Está ligada. Agora eu vou acionar o gatilho. Ó. O carro está rodando. Paramos de sair, está vendo? Eu não vou fazer isso mais para não gastar arame. Mas ela está funcionando. Então, o problema dela era a grenagem que estava montada em cima de uma outra lá. Porque saiu fora, porque é por causa do desgaste dessa peça. Essa peça vai ter que substituir ela. As engrenagens estão todas normais. Mas o desgaste foi no material de plástico. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, tá? Está funcionando? Ó. Beleza? Está funcionando. Não tem problema mesmo. Era o carretel. Vou mostrar para vocês lá, ó. Beleza? Então, o problema era o carretel. Está ok? Agradeço a todos vocês. Obrigado.